Deus abençoe, vou pegar pessoas e se vai entrar no seu reinado Ele é da Bahia, esse bairro valeu, ele é da Bahia, tá no serra, velha de cor Ele é da Bahia, esse bairro valeu, ele é da Bahia, tá no serra, velha de cor Ele é da Bahia, esse bairro valeu, ele é da Bahia, tá no serra, velha de cor Ele é da Bahia, esse bairro valeu, ele é da Bahia, tá no serra, velha de cor Ele é da Bahia, esse bairro valeu, ele é da Bahia, tá no serra, velha de cor Eu mandei chamar, acabou, meu pai, com a quimera pra raiar Eu mandei chamar, acabou, a quimera pra raiar E tinta-se em néamãe E tinta-se a lança Vai-se tem a lançar E tinta-se em néamãe E tá-se em understand E tinta-se em néamãe E aексinha E téi chamã yards E tinta-se em me Endeà E tinta-se em visivel E tinta-se em me Amanda Amém. 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 Amém.